Para completar seu portfólio de modelos SUV, a Mercedes-Benz traz para o Brasil o AMG Coupé, esportivo com motor V8 Biturbo. Uma fera! O exclusivo Mercedes AMG GLE 63S Coupé chega ao país para completar o portfólio de modelos SUV da marca, oferecendo toda a esportividade da Mercedes AMG, combinada com design renovado e ampla lista de equipamentos de série. O motor AMG V8 Biturbo de 4 litros foi eletrificado com alternador de partida Ekebush e um sistema elétrico de 48 volts, tudo para entregar uma resposta imediata na partida e estar alinhado com todo o processo de sustentabilidade e eletrificação da marca. São 612 cavalos de potência no novo motor e os 250 Nm de torque adicionais permitem características de aceleração e retomadas de velocidades mais rápidas e seguras. O novo GLE 63S Coupé é facilmente identificado como um modelo Mercedes AMG, graças à grade do radiador específica AMG, cromada de alto brilho. A silhueta elegante e marcante do Coupé contribui para uma aparência confiante, com linhas de design que transmitem claramente a paixão pela performance. Os donos no capô, as rodas de 22 polegadas, o novo spoiler traseiro com um difusor em preto e o sistema de escape especial AMG, completa o design exterior e enfatizam sua vocação naturalmente esportiva. Como parte do equipamento de série, o pacote AMG Night inclui vidros escuros com isolamento térmico, acabamento do spoiler dianteiro e traseiro, inserções nas saias laterais, capas dos espelhos e moldura das janelas em preto. A aparência típica da marca continua no interior do GLE 63S Coupé, que se caracteriza por um ambiente decididamente esportivo, com toque dinâmico e exclusivo. O volante de três raios AMG Performance com borboleta de alumínio impressiona, com seu design ergonômico orientado para o motorista. O volante é forrado em coro napa, microfibra dinâmica com uma marcação preta das 12 horas. O visual esportivo do interior é acentuado pelos pedais esportivos AMG, em aço inoxidável escovado e detalhes em borracha. Os painéis das soleiras das portas e os tapetes pretos com a inscrição AMG e os acabamentos em fibra de carbono. Os painéis do interno! Tchau, tchau.